Hoje eu vou te ensinar a fazer três modelos de coque para sua aula de dança ou para sua apresentação que ficam super bonitos e são super fáceis de fazer. Olá, seja bem-vinda de volta ao canal Dança e Pilates Identity. Eu sou a professora Maria Alves e hoje vamos fazer um coque juntas, ou melhor, três. Para todos os coques nós vamos precisar de um pente ou uma escova. Se você tem um cabelo liso ou quer deixar bem alisado aqui, você pode usar aquelas cocerdinhas pequenas de madeira. Vamos precisar também de duas liguinhas de cabelo. Se você tem um cabelo cachado, principalmente, você vai precisar de um borrifador com água. E grampos, de preferência, da cor do seu cabelo. Tem esses douradinhos e tem aqueles mais pretos. A quantidade vai depender se o seu cabelo é mais pesado ou liso, cachado. No meu caso, geralmente, eu utilizo cinco, mais ou menos. Mas, se você tem um cabelo liso, principalmente se é aqueles cabelos bem pesados, compridos e grossos, então você vai precisar, provavelmente, de mais para que não caia, tá? A dica é quanto mais melhor, principalmente se o seu cabelo for liso. E o primeiro modelo que nós vamos fazer é o modelo simples, com uma redinha de dança que você consegue em qualquer lojinha dessas que vende sapatilha, enfim. Essa daqui fui eu mesma que fiz, se você sabe fazer crochê, você também pode fazer, é bem fácil. Se você tem o cabelo liso, eu indico que você fique até o final, porque esse penteado é um pouco mais indicado para quando o cabelo é mais firme. Se você tem aquele problema de que quando faz o coque no meio da sua aula, o cabelo desmancha, te dou a dica de fazer o coque número 2, ou principalmente o número 3, que é o que fica mais firme, para que não aconteça você estar ali no meio do espetáculo e o seu cabelo desmanchar. Para os outros coques, você também vai precisar dessa esponjinha, que também você consegue em qualquer armarinho, em qualquer local que vende piranha, essas linhas de cabelo, ou qualquer outra coisa assim para fazer penteado. É bem baratinho, se eu não me engano eu paguei uns 5 reais. E você pode querer essa liguinha assim pequenininha para o segundo coque, mas não é obrigatório. A primeira coisa que você vai fazer é um rabo de cavalo. A primeira coisa que você quer, eu espero para você, eu por favor. A primeira coisa que você thinka que talvez espécieis, deveir ter umas eEM-se bem. A segunda coisa que você vai fazer é um rabo, e também pode ser um rabo de cavalo, o掃�ido, para queia parte do6つ, e também pode se livra. Tchau, tchau. Então, vamos para o segundo coque. Esse coque eu chamo de trançado, porque nós vamos fazer uma trança. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora, para o coque gigante, nós vamos utilizar essa espondinha. Vamos lá. 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 Vamos lá.